E o Ministério Público vai fazer uma recomendação para que a Prefeitura e entidades do transporte coletivo entrem num acordo para a instalação de novas coberturas de pontos de ônibus. Em uma nova reunião, nesta terça-feira, permaneceu um impasse sobre a responsabilidade da manutenção e também da instalação das estruturas. O principal objetivo da segunda reunião organizada pelo Ministério Público era chegar num acordo entre a CMTC e o município de Aparecida. Isso para que a manutenção e instalação de novos abrigos nos pontos de ônibus da cidade fossem feitas com urgência. Mas, novamente, os órgãos preferiram esperar a decisão de uma ação judicial que vai definir essa responsabilidade. Infelizmente, não chegamos a um acordo com relação à compra e instalação de novos abrigos de ônibus em Aparecida. Nesse sentido, nós fizemos um acordo apenas no sentido de que a Defesa Civil vai continuar fazendo o trabalho que vem fazendo nesse último mês, que é justamente a verificação e interdição e retirada dos abrigos de ônibus em condições precárias. O procurador-geral de Aparecida disse que o município já faz uma contribuição mensal para a manutenção do transporte público e, por isso, entende que não deva assumir mais custos. Por motivo de lei, nós contribuímos com o sistema de transporte público. Então, a grande discussão nossa e da CMTC é que nós entendemos que esse valor, que esse mês gira em torno de 2 milhões e 800, ele já teria embarcado aí os abrigos. A urgência da retirada e substituição dos abrigos de ônibus com estrutura que oferece risco para a população ganhou força depois da queda de uma cobertura que matou o Eliton Oliveira, de 27 anos. O acidente foi no dia 7 de março em Aparecida. Amigos tentaram impedir a tragédia, mas não conseguiram. Mais de uma tonelada de ferragem e cimento desabou. A Defesa Civil de Aparecida vai continuar fazendo o mapeamento da situação das coberturas dos pontos de ônibus. São 665. Dessas, 22 já apresentaram problemas e foram retiradas. No mapeamento mais recente, outras 7 apresentaram danos na estrutura e também devem ser removidas em breve. O Ministério Público vai fazer uma recomendação para que os órgãos entrem em um acordo para as instalações de novas coberturas. Do contrário, vai entrar com mais uma ação. Uma vez que não houve acordo, o Ministério Público vai fazer uma recomendação aos órgãos que participaram dessa reunião para que eles, cada um dentro da sua linha de atuação, da sua atribuição, faça, tome providências para a solução do problema geral. Uma solução acordada normalmente é mais rápida do que a solução da ação civil pública. Mais uma vez que não haja acordo, nós proporemos uma ação civil pública. Representantes da CMTC que estiveram na reunião não quiseram gravar entrevista.